Oi pessoal, desculpe aí que nós saímos do ar por um minuto, não sei o que aconteceu, mas o fato é que nós estamos de volta. Então, como eu estava dizendo, toda quarta-feira às 19h30 nós teremos um espaço de saúde e eu, como médico, vou explicar uma questão de saúde para vocês. Nós já fizemos diversas lives, já tratamos de vários assuntos e agora, hoje, como eu divulguei, nós vamos tratar do atraso menstrual. O atraso menstrual, muitas pessoas questionaram, não, mas você fala de um tema que é só de mulher. Não, atraso menstrual não é um tema só de mulher, é um tema de saúde da mulher que tem a ver tanto com homem quanto com mulher, porque nós somos filhos de mulheres e quem tem relação heterossexual tem uma mulher. Ou temos irmãs, ou temos primas ou sobrinhas, pessoas. Então, esse é um assunto importantíssimo de saúde. Quero só dizer uma coisa para vocês. Vou falar um pouco, antes de ver as perguntas, vou falar um pouco do que é um ciclo menstrual normal e como as pessoas devem se comportar. Primeiro, não existe um único tipo de normalidade. Cada mulher tem um ciclo menstrual de um jeito, tem uma quantidade de perda de sangue mensal, tem uma idade, mas tem um parâmetro. Então, o que eu vou falar para vocês são os parâmetros considerados normais. Um ciclo menstrual, ele gira em torno de, no mínimo, a cada 22 dias, o normal. Tendo um parâmetro de normalidade. Há 32, 34 dias. Mas o fato é que tem que observar a história da mulher. A quantidade, também não adianta dizer, olha, eu usava tantos absorventes, agora estou usando tantos. Porque são diferentes os absorventes, a marca, você tem que ver a quantidade. Então, a história clínica da mulher é muito importante. Se você estiver achando que tem alguma alteração menstrual, melhor caminho, procure um médico. Não procure amigos, não tome chá, não procure tratamento caseiro. Hoje, o serviço de saúde, ele é muito efetivo e atende as mulheres. E você aí procura o seu posto mais perto e aí você vai contar a sua história. A outra questão que eu quero falar para vocês. Existem vários tipos de alterações menstruais no ciclo menstrual. Mas a própria mulher sabe o que é o normal dela. Você tem situações, eu vou falar agora para os pais. No Brasil, em geral, a menstruação é o último sinal da mulher que aparece. Aparece primeiro as mamas, que a linguagem médica chama telarca. Depois os pelos pubianos, que é a pubarca. Alguns médicos chamam andrarca, porque também aparecem ao mesmo tempo os pelos debaixo do braço e os pelos pubianos. E depois a menstruação. Aqui aparece aos 10 anos, 10 anos e meio, até os 14 anos e meio. Mas se vier a menstruação até 15 anos, tudo bem. Depois dos 16 anos e meio, é preocupante. Então, tem que ver o que está acontecendo. Depois que a mulher menstruou, regular é continuar essa menstruação. E vários fatores interferem no ciclo menstrual. A obesidade, a alimentação, as tensões emocionais. E do ciclo menstrual tem várias queixas. Uma queixa muito comum que as mulheres têm, que são as dores, as cólicas. Não vou passar remédio também, porque aqui é mais uma orientação. Todos esses problemas, em geral, são de fácil diagnóstico e de fácil tratamento. Então, a melhor alternativa, se você se sentir mal, é procurar o médico e seu médico vai orientar. Agora, vamos para as perguntas. Porque eu estou sendo muito criticado, porque eu começo a falar e falo toda a história de uma patologia ou de uma situação. E a gente perde muito tempo na live e as perguntas eu não estou conseguindo responder a todas. Já quero me comprometer com vocês. Eu sei que eu não respondi a todas. Mas já respondi um bocado, que eu estou respondendo em box. Hoje eu vi uma pergunta passada, que eu não tinha respondido, mas que ainda hoje eu vou responder. Vou para as perguntas agora. Primeira pergunta. É possível estar grávida e menstruar? Deixa eu explicar para vocês. A menstruação e a gravidez são dois fenômenos que não se misturam. Não existe menstruação na gravidez. Tem muita gente que diz que... Eu mesmo já ouvi isso no consultório. Não, mas a minha amiga estava grávida e estava menstruando. Por que que não combina menstruação e gravidez? O ciclo menstrual é o seguinte. Pela uma série de hormônios, prepara o endométrico, que é aquela parte de dentro do útero, uma parte mais preparada para receber o óvulo, ou o óvulo fecundado, que chama ovo. E lá tem a anidação. A anidação é quando o ovo entra no endométrio e lá começa a se desenvolver. Depois forma a placenta e a placenta fica grudada naquela parte do útero, no endométrio, e é lá que passa os nutrientes da mãe para o filho. Eu diria da gestante para o feto. Então, é isso que nós fazemos. É isso que nós temos na gravidez. O que é a menstruação? O útero, por conta desse jogo hormonal, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas quem quiser, tiver curiosidade, pode ver na internet, pode ler. Esse jogo hormonal, cresce o endométrio, o endométrio se prepara para receber o ovo. Aí não houve a fecundação, ou seja, não houve o encontro do óvulo com o espermatozoide. Ou mesmo, às vezes, houve, mas esse ovo é incompetente ou não conseguiu penetrar, que é os médicos que nós chamamos de anidação, não conseguiu fazer anidação. Aí vem a menstruação, que é a limpeza desse útero para preparar para a nova espera de uma gravidez. Então, não tem combinação de menstruação e gravidez. Ou está grávida, ou ela menstrua todo mês, ou tem uma menstruação normal, ou vai ter problema com a menstruação, mas grávida não menstrua. Qualquer sangramento na gravidez, se for do útero, é um problema, porque às vezes o sangramento é do colo do útero, é outra coisa, mas está grávida e sangrou, não fique achando que é uma menstruação normal. Você tem que ir no médico e no seu pré-natal você vai receber todas as orientações e o tratamento. Vamos para a segunda pergunta. Meu ciclo menstrual era muito regular e de uma hora para a outra mudou tudo. Isso é normal, doutor? Bem, a pessoa não quer se identificar e não me deu um detalhe. Depende da idade, por exemplo, se a mulher tiver 39 anos a 45 anos, é uma fase de pré-menopausa. Às vezes o ciclo é absolutamente normal de 28 em 28 dias, que é o mais comum que as mulheres têm, ou de 27 em 27 dias, ou de 29 em 29, ou de 30 em 30, não importa. Dentro daquela faixa de normalidade, de 22 a 34 dias. E aí, de uma hora para a outra, começou a reduzir, ou aumentar, ou sangrar muito. Se a pessoa estiver nessa fase de pré-menopausa, o médico vai dar todas as orientações e vai explicar o que deve ser feito. Se for num período antes da pré-menopausa, dos 16 a 39, 40 anos, existe menopausa precoce, nós já discutimos aqui, vocês sabem. Eu estou falando dentro dos padrões que a gente chama de padrão de normalidade, o mais esperado, melhor dizendo. Se, aí não tem por que ter essas alterações, a não ser que a pessoa mudou de... teve alguma mudança brusca, que às vezes problemas emocionais interferem muito na menstruação, às vezes a obesidade interfere, a falta de comida, a alimentação interfere, tem vários fatores que interferem na menstruação. Se for uma vez ou outra, aí seu médico vai ver, às vezes não é uma doença, é uma situação momentânea que passou e volta tudo ao normal. Quem vai dizer isso? Como eu disse, também não procure conselho de amigo e seguindo conselho de amigo para fazer tratamento. É comum as pessoas dizerem, eu me dê bem com tal remédio, vou tomar. Não faça isso, porque isso é ruim para você e é ruim para todas as pessoas que estão em volta de você, porque a sua situação pode piorar. Então, se estiver na fase da pré-menopausa, é muito comum várias alterações menstruais na pré-menopausa. Então, vamos para a terceira e última pergunta. Ter relação sexual menstruada é errado? Bem, o errado e o certo, quem diz não sou eu como médico, quem diz é a pessoa que está tendo. Eu vou dizer se tem problema de saúde ou não, ou qual é o problema de saúde. Por exemplo, se a pessoa estiver menstruada e tiver alguma virose, tipo HIV, tipo hepatite, você facilita mais a transmissão. Mas, não é errado, não é impróprio, tem que tomar os cuidados que tem que tomar. Mas, uma mulher menstruada que vai ter uma relação, o homem tem que saber que ele vai ter contato com o sangue. Mesmo que ele use camisinha, mesmo que ele use preservativo, ele vai ter contato com o sangue. Então, tem que ter uma situação de segurança dos dois para tomar essa decisão. Em relação ao fato de estar menstruada, se diminui a libido, aumenta a libido, se altera o prazer, se diminui o prazer, se aumenta o prazer, isso não tem influência. A menstruação nos seres humanos não tem influência nenhuma em relação a libido, o prazer. Tem mulher, por exemplo, que diz que tem mais libido durante o período menstrual, aumenta a libido no período menstrual do que em outros períodos. E tem mulher que diz que diminui, tem mulher que diz que nunca teve uma relação menstruada, tem outras mulheres que dizem que gostam de ter relação menstruada, como tem homens que dizem que gostam de ter relação com a mulher menstruada. Isso é uma opção do casal. Eu, como médico, posso dizer para você o seguinte, a presença do sangue é um fator preocupante. Então, tem que se tomar cuidados. Certo? Vamos agora, nós já encerramos as perguntas, mas chegou uma aqui agora, que é uma pegadinha. O que é a doença de calma? Isso aí você faz para o médico, para deixar o cara sem resposta. O que é a doença de calma? Porque isso é uma doença muito rara. É uma doença muito rara e é uma doença transmitida hereditária. Ela interfere na liberação da gonadotrofina. Dos orgônios que vão liberar a gonadotrofina. Isso aí não é uma coisa muito específica, não é o caso da gente estar tratando aqui. Mas se alguém tiver, tem que procurar o médico. E se quiser alguma orientação, quiser falar comigo em particular, pode, quem mandou essa pergunta, pode entrar em box que eu explico, porque esse não é um assunto de saúde pública, nenhum assunto atinge, se eu não me engano, como eu não me preparei, em torno de 1%. 1% ou 1 por mil da população. Não é 1%, não. É uma cifra muito pequena. 1% é muito alto para ser uma preocupação. Mas isso aí gera uma menorréia. As pessoas ficam sem menstruar, porque no ciclo hipotálogo, no hipofisário, no balanço dos hormônios, há uma dificuldade da pessoa conformar todo, desenvolver o óvulo, ter ovulação, porque ela tem uma barreira antes do ovário, entendeu? Pelo jogo dos hormônios, que não é o caso da gente descer detalhes aqui agora. Tá bom? Só para concluir, para terminar, eu quero, vocês já ouviram alguns termos, eu anotei aqui, para, porque se alguém ouviu, para vocês saberem, e eu também já usei aqui, falei de amenorréia, poderia ter falado de polimenorréia, oligomenorréia, hipermenorréia, metrorragia, de todos esses, o que é mais importante, são dois termos que vocês vão ouvir mais como, é, metrorragia e amenorréia. A amenorréia, ela pode ser primária ou secundária, tem, por exemplo, o que é uma amenorréia primária? É uma menina de 16 ou 17 anos, que não menstruou, desenvolveu, e se ela desenvolveu os caracteres sexuais secundários, ou seja, os seios, os pelos pubianos, o formato de mulher, e não menstruou. Então, isso tem que procurar um médico, ver o que é que está acontecendo, porque tem até casos de barreiras físicas, o hímen é imperfurado, coisas que, pessoas que não tiveram acesso a médicos na infância e na juventude, que isso acontece, mas tem casos hormonais que levam à amenorréia primária. A amenorréia secundária é aquele caso que eu toquei aqui, é a mulher que menstrua normalmente e depois ficou sem menstruar por três meses ou mais. Se ficar um mês sem menstruar ou dois, o médico pode dar remédio ou não, a critério de quem fez a história e tomou o remédio, mas pode esperar um pouco, ver como é. Pode ser o caso daquela mulher que tomou pílula anticoncepcional por 10 anos, 15 anos, parou, demora um mês, dois, para voltar à menstruação, isso também é normal. Agora, sem nada, parou de menstruar, não ficou obesa nesses três meses, ou não ficou imensamente magra, não mudou hábitos e parou de menstruar. Aí tem que ir no médico, três meses sem menstruar e o médico vai fazer o diagnóstico. Essa é uma amenorréia secundária e que precisa de tratamento, certo? A metrorragia é um sangramento difuso e desordenado durante o período menstrual. Entre o primeiro dia e o último da menstruação, a mulher começa a sangrar, ou tem sangramento desordenado, ou tem um sangramento muito intenso e sem uma explicação para esse sangramento. Isso aí é uma metrorragia, também tem tratamento, tem vários casos que levam a isso, então não é bom tomar o remédio que sua amiga já tomou. Porque tem casos de uma metrorragia que o médico deu uma injeção e resolveu o problema, ou deu alguns comprimidos para ela tomar e resolveu o problema, mas é o caso da sua amiga, não é o seu. Se você tiver qualquer problema, tem que procurar o médico. Bem, gente, muito obrigado pela atenção. Nós estamos encerrando a live de hoje, e eu fico por dentro com o Cândido Vacareza, em saúde, toda quarta-feira, às 19h30. Eu vou explicar melhor para vocês, porque nós vamos melhorar essa nossa live. E quem tiver sugestão para o tema da quarta que vem, pode me mandar inbox. Obrigado e boa noite. Tchau, 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 tchau.